Bora, 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 bora Vamos andar logo que o bico já tá lá fora Trazendo droga boa e as meninas da hora Tudo que a gente precisa ele agiliza agora Bora, 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 bora Pra começar a night sempre tem um leve call Essa correria não deixa ninguém fly A galera que pega, a galera que agiliza Busca logo esse gelinho pra gente ficar tranquilo Todo mundo nervoso, o Frank é laguniado As meninas tão ansiosas esperando o baseado Ninguém dá notícia, ninguém sabe dele agora Bora, 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 bora Você tá ligado que com ele não tem hora Bora, 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 bora Ele diz que nem você não sabe se é agora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vamos andar logo que o bico já tá lá fora Trazendo droga boa e as meninas da hora Tudo que a gente precisa ele agiliza agora Bora, bora, bora Pra começar a night sempre tem um leve call Pega MD, pega papel e pega pride A galera do corre, a galera do agiliza Busca logo essa rosinha pra gente ficar tranquilo Bora, 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 bora Quando ele demora as mina para de rebolar Olha a cara que a safada faz Mas ela quer agora Bora, 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 bora Traz essa merda agora As mina que rebolam querendo sair fora Bora, bora, bora Ha, 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 ha Você tá ligado que com ele não tem hora Bora, bora, bora Ha, 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 ha Ele diz que nem você não sabe se é agora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vamos andar logo que o big gada la fora Trazendo droga boa e as menina da hora Tudo que a gente precisa ele agiliza agora Bora, 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 bora